Uma submetralhadora foi apreendida no bairro Conquista, em Governador Valadares, Cruz Credo. Uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de alta letalidade. A Alessandra Garcia, que tá de volta pra falar desse caso, gente do céu. Você vai falar, submetralhadora, Alessandra, Alessandra, misericórdia. É, Nico, seguinte, a polícia disse, né, no boletim aqui, no boletim oficial, que o rapaz, né, o homem que tinha uma atitude ali meio suspeita, ele estava inquieto, olhava o tempo todo pros lados, e isso fez com que a polícia desconfiasse, então abordasse esse homem. Ele tava toda hora ali olhando pro lado. A polícia, então, fez, né, uma conversa ali com ele inicial, ele estava numa região onde há uma ação, né, do tráfico de drogas ali de uma forma mais intensa, a polícia conversando com ele, então, pediu pra ir até a casa dele, ele, então, levou os policiais até lá, permitiu que os policiais entrassem, afirmando que não tinha nada pra esconder. Porém, quando a polícia chegou lá, fazendo as buscas ali, encontrou no quintal da casa desse homem, essa submetralhadora de fabricação caseira, e junto a ela tinha ali um carregador com várias munições, com munições diversas também. A arma seria utilizada, conforme as formações da polícia, para ações ali criminosas de gangues na região do bairro Conquista. O homem foi preso em flagrante por posse e porte ilegal de arma. Nico, eu volto com você. É, que escravo aí, ó. Alta letalidade, né? É, é. Só que estranho aí, né, pra ficar na mão de... Isso é aquela arma feita, né, meu diretor? Olha lá. Não, toda arma é feita. O que eu quero dizer é que essa aí é com aqueles negócios de pedaço de portão, não é? Metalão, lá. Cruz credo. Gente do céu. Sujeito com um trem desse na mão aí, ele vira um rei. É tipo Rambo? Tipo Rambo? Cruz credo. Obrigado, viu, Alessandra? Ei, Alessandra. Vê se você volta com notícia boa daqui a pouco, meu filho. Pelo amor de Deus. Ó.